Fala aí galera, Hayashi aqui o Zão para vocês, mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone, mais uma vez para falarmos a respeito da nuke, da explosão de Verdansk e também claro da chegada de um novo mapa que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, nem a nuke também a gente sabe exatamente quando vai rolar, mas a gente sabe que ambas as coisas estão a caminho. Recentemente eu trouxe para vocês um vídeo detalhando os principais rumores e vazamentos que estavam rondando a comunidade nos últimos dias e semanas, hoje eu tenho algumas outras novidades bem legais que também vão reforçar e ajudar a gente a entender melhor o que deve acontecer. Antes só da gente começar, eu quero deixar um recado rápido sobre um dos patrocinadores aqui do canal que é o Kaspersky, o Kaspersky é o melhor antivírus do mercado, sem sombra de dúvidas, é o mais premiado, eu utilizo no meu computador, muita gente que me acompanha passou a utilizar e tem sempre falado bem, então esse é um produto que eu recomendo com gosto. E se vocês entrarem pelo link aqui abaixo da descrição, você já tem 50% de desconto no Kaspersky Total Security, que pode proteger não só o seu PC, mas também o seu celular, o seu Mac, tem o modo gamer para você que joga bastante como eu e não quer ser interrompido em momento algum por um pop-up ou por perda de performance. E além dos 50% de desconto que você tem entrando pelo meu link, você pode ganhar ainda 20% extras usando o cupom HayashCasp20 no final, o cupom se alterou inclusive, até então era só HayashCasp, agora é HayashCasp20 com dois is no final de Hayash, usem lá que vocês não vão se arrepender e depois me contem o que vocês acharam, certo? Bom, vamos para as novidades sobre Verdansk e Warzone, basicamente a gente vai de novo falar sobre alguns vazamentos direto do código do jogo vindos do Zest, o Zest tem sido um dos leakers mais ativos na comunidade nas últimas semanas e há uns 3 dias atrás ele postou um vídeo no Dailymotion, não foi nem no Youtube para justamente tentar evitar copyright da Activision, mas ele tomou da mesma forma, o vídeo já não está mais no ar, mas ele postou um vídeo lá compilando várias linhas de áudio extraídas diretamente do vídeo, o código do jogo, linhas de áudio de modos que ainda não haviam sido lançados, um deles era justamente o modo extração que chegou no game nessa última quinta-feira, já está rolando aí para todo mundo jogar, mas esse era um modo que a gente já sabia que iria chegar, a própria Activision já tinha anunciado desde o início da Season 2, então não é nenhuma novidade, mas ele ter postado esses áudios antes do modo lançar só reforça a ideia de que sim, é uma parada verídica de que realmente ele está puxando ali uma coisa que existe, E aí tinham dois outros modos que estavam incluídos nesses áudios vazados, um deles chamava-se Sandbox, e esse aparentemente é um modo cancelado, eu nem vou entrar em detalhes, era um modo mais mundo aberto, com minigames e tal, não deve aparecer, só que um outro em específico chama bem mais atenção, E o nome dele é Plague, ou seria algo como Praga na versão em PT-BR, e esse é supostamente o modo da Nuke, talvez vai ser esse o modo que eles vão introduzir em algum momento durante a Season 2, onde a gente vai ver a Nuke explodindo Verdansk, A descrição oficial desse modo é a seguinte, abre aspas, os zumbis tomaram Verdansk e você precisa recuperá-la, se você falhar, a Nuke é detonada, se você suceder, você extrai, fecha aspas. E aí se você ouvir os áudios, e de novo, o vídeo já foi derrubado, mas tem algumas transcrições por aí na internet, se você ouvir, você consegue ver que aparentemente esse vai ser um modo em que a gente vai ter a possibilidade de se tornar zumbi, semelhante ao que aconteceu naquele modo especial de Halloween, que rolou no ano passado, que era um modo super divertido, porque tem algumas falas do tipo, Ah, evite de se tornar zumbi, não sei o que, então talvez você vá voltar como um zumbi caso você morra nesse modo. Nós vamos ter também umas espécies de zonas de praga, né, Plaguezones, isso também é citado pelos áudios e não sabemos o que exatamente elas querem dizer, mas possivelmente vão ser áreas mais infestadas por zumbis do que outras. E uma frase que obviamente chama muita atenção, que estava lá também dentre as várias vazadas, é a seguinte, abre aspas, Então essa daí seria a frase, acredito eu, se você não conseguir de maneira nenhuma cumprir os objetivos daquele modo em específico. Só que uma outra coisa que me chamou muita atenção é que não tem nenhuma frase que diz algo como, Ah, parabéns, a gente conseguiu evitar o pior, a nu que não vai atingir Verdans, que bom trabalho soldado, não tem nada disso. No máximo o que a gente tem de um final feliz, entre aspas, é algo como, abre aspas, extração descendo na sua localização, fecha aspas. Mas tipo, tem uma outra fala que é justamente essa, de extração cancelada, né, então tipo, a extração talvez já tinha iniciado, mas ela foi cancelada e a nu que tá chegando em Verdans. Então isso me dá um pouco a ideia de que talvez esse vai ser um modo em que a nu que sempre vai explodir, independentemente do que a gente faça. E isso faz total sentido, se a gente levar em conta que, teoricamente, essa nu que é pra acabar com o Verdans, né, esse talvez seria o modo pra finalizar com o Verdans. Porque o que a gente imaginava até então é que a nu que seria um evento, né, mas talvez ela não vai ser necessariamente um evento, ela vai ser um modo de jogo. Que foi mais ou menos o que aconteceu no anúncio do Black Ops Cold War, né. A gente teve um modo específico só pra aquele evento, digamos assim, então você só conseguia fazer o contrato do Woods, né, pra encontrar ele, fazer todas as peças e depois se dirigir ao estádio naquela playlist específica. Talvez vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui, não dá pra ter certeza. Mas daqui a pouco eu vou passar por algumas teorias plausíveis e outras não tão plausíveis assim, mas que a gente tem que levar em consideração. Daí do Zest, né, desses vazamentos de áudios e tal, é isso. Mas vocês sabem que quando eu faço esses vídeos eu gosto de compilar o máximo de informações possíveis e linkar uma coisa com a outra. Então, temos mais algumas coisas pra comentar. Começando por uma informação oficial. Ontem, dia 5, a Activision postou nas suas redes sociais um videozinho que serviu como um teaser, basicamente, pra nos informar que sim, os zumbis estão saindo do shipwreck e estão começando a invadir Verdansk. Se vocês entenderem melhor, deem uma olhada aí. Tchau, tchau, tchau. Então, como vocês podem notar, o vídeo é até num tom meio de paródia, né, acredito até que seja mais fácil eles fazerem um vídeo nesses moldes do que com os personagens do jogo e fazendo de uma maneira que faça sentido, animando eles, dublando e tudo mais. Então, eles entregaram o conteúdo dessa forma e isso serve, é uma maneira deles dizerem que os zumbis estão começando a se expandir por Verdansk. Mas, de momento, se você entra no jogo, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, sábado, dia 6, os zumbis continuam apenas ali na área do shipwreck. A contaminação continua em 5%, mas é possível que esse número passe a aumentar, se não já a partir da segunda-feira, quem sabe, talvez lá no dia 11. A gente já vai falar melhor sobre isso, inclusive. E aí, por que o dia 11 é tão importante, né? Porque o dia 11 é o dia que vai terminar o evento Epidemia, que tá rolando agora, que começou junto com o início da Season 2. Além disso, ele também pode ser considerado ali a data de aniversário do Warzone, porque o Warzone foi lançado no dia 10 de março de 2020. Então, vai ser ali realmente na beirada do aniversário do game. Tanto que vários desses rumores mais recentes e até alguns mais antigos davam a crer que a gente poderia sim ter uma explosão da Nuke já agora nesse dia 11. Eu expliquei mais sobre isso no meu vídeo anterior e até falei por que eu não acho que vá ser agora, nesse dia 11, que isso deve acontecer. Mas a possibilidade é real. E muita gente tá até se baseando nessa ideia, muito por conta dessa imagem que vocês estão vendo aí agora, que é uma das imagens de divulgação do evento Epidemia. Onde a gente consegue ver lá no fundo, né? Uma nuvem de fumaça ali no formato de cogumelo, a clássica nuvem de fumaça de quando uma bomba nuclear explode. Então, muita gente tá achando que o fim do evento Epidemia já vai ser com a Nuke explodindo. E aí, isso aconteceria no dia 11. Só que pra isso acontecer no dia 11, eu acredito, né? Se entende que a infestação de zumbis por Verdansky teria que chegar ou em 100% ou próxima de 100% até essa próxima quinta-feira, dia 11. E como eu falei, de momento a gente ainda tá em 5%. Então, pra isso rolar, a gente teria que ter um aumento ali de uns 30% em média por dia, né? A partir ali de segunda, talvez, ou um pouco menos por dia se começar amanhã no domingo. E eu não sei se isso é o que vai rolar. Sinceramente, não tá aparecendo tanto. Mas, não vou negar que é muito estranho eles terem soltado esse teaser, né? Que eu mostrei agora aqui pra vocês, numa sexta. Não é comum teasers serem lançados em sextas-feiras. Eles costumam fazer isso ou na segunda, ou numa terça. Às vezes na quinta, porque é o dia que atualiza as playlists. Mas sexta-feira é um dia muito atípico pra eles lançarem qualquer tipo de material de marketing como esse. Então, pode ser que sim. A partir de segunda, a gente comece a ver algumas coisas novas em relação à expansão dos zumbis por Verdansky. Ou talvez eles tenham mais novos teasers programados. Então, eles precisaram jogar isso pra sexta, porque eles não costumam lançar teasers finais de semana, né? Então, na segunda, a gente vai ter um novo. Na terça, um novo. Quarta, até chegar e culminar na quinta-feira. E aí, com essas informações, a gente pode criar algumas teorias, né? Uma teoria possível é mais ou menos o que eu já expliquei agora. Então, de segunda a quarta, ou de segunda a quinta, a infestação vai aumentar bastante. Justificando o lançamento do modo Plague, possivelmente na quinta, ou um pouco tempo depois, né? Então, a ideia desse Plague é, quando a infestação chegar em níveis inaceitáveis, né? De 100% ou algo próximo disso. Aí vem essa ideia da gente jogar tentando limpar a bagunça da forma que dá. E caso a gente não consiga, a única alternativa vai ser a Nuk explodir a cidade, explodir toda Verdansk. Mas por que eu acho que essa teoria é um tanto quanto improvável? Porque o mapa novo certamente não vai chegar agora. Eu acho que é até possível a Nuk explodir de alguma forma próximo agora do dia 11. Mas o mapa novo eu duvido demais que vai chegar já agora. Então, caso a Nuk realmente exploda no dia 11, caso o modo seja lançado por volta dessa data, a gente teria que ter esse modo disponível até o lançamento do mapa novo. Ou teríamos que jogar em uma Verdansk destruída até o lançamento do mapa novo. Também é uma possibilidade. Expliquei melhor sobre isso até no meu vídeo anterior sobre a Nuk, né? Vocês devem ter visto. Quem não viu, dá uma procurada aí no canal. Mas, de novo, por mais que isso seja possível, né? Essas duas possibilidades de a gente jogar em uma Verdansk destruída ou do modo ficar disponível agora do dia 11 até, sei lá, o final da season quando o mapa novo chegar. Por mais que essas sejam possibilidades reais, eu acho improvável que elas de fato venham a acontecer. A teoria mais plausível é que a infestação vai começar a aumentar a partir do dia 11, quando o evento epidemia terminar. Então, essa semana aí, segunda, terça, quarta e tal, a gente vai continuar nos 5%. E aí, a partir do dia 11, quando o evento epidemia terminar, a gente começa a ver outras áreas do mapa sendo infestadas. Até a gente chegar numa porcentagem alta o suficiente, ou quem sabe até mesmo em 100%. E aí sim, o modo Plague ser introduzido. Só que, de novo, isso provavelmente duraria a temporada toda, né? Daria tempo pra eles criarem o hype, irem trabalhando, lançando teasers e tal. Faz muito mais sentido essa ideia na minha cabeça. A única coisa que realmente me intrigou foi eles terem soltado esse teaser agora na sexta-feira. Eu acho que, de segunda até quarta, a gente vai ter algum outro teaser de alguma outra coisa, que vai deixar até as coisas mais claras pra gente. Então, vamos ficar de olho, né? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra vocês não perderem nada. Mas calma que o vídeo não acabou. Temos mais algumas coisas interessantes pra comentar. A VGC, que é um site de notícias de games respeitado, postou algumas semanas atrás que eles ouviram, né? De fontes confiáveis que o mapa novo de Warzone chega em abril. Não falaram se é no início, se é no final e tal. A gente sabe que abril ainda é o mês em que termina a Season 2, né? Vai ser bem mais lá pro final de abril, mas se termina lá pro dia 21, 22 de abril, a gente estaria entrando na Season 3. Então, pode ser que realmente essa é a data de lançamento do mapa novo. E eu só tô trazendo essa informação porque a VGC é um site muito confiável. Foram eles, inclusive, que foram os primeiros a vazar a data de lançamento do Warzone há um ano atrás e acertaram. E isso só reforça mais ainda a ideia de que dificilmente a NUC explodiria agora no dia 11 e um mapa novo seria introduzido, né? Se a NUC de fato explodir, a gente jogaria em uma Verdansk destruída. Não tem outra alternativa. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que a gente jogaria só por um mês, um mês e meio em uma Verdansk totalmente modificada, sabe? Tipo, é uma mudança muito grande no mapa pra ficar pouquíssimo tempo no game. A não ser que depois que o mapa novo seja lançado, a gente ainda vai manter a Verdansk destruída como um dos mapas possíveis, né? Aí vamos ter que esperar pra ver. E duas outras coisas interessantes, e essas também são informações oficiais, já estão rolando dentro do jogo, é o seguinte. Novas transmissões já estão aparecendo. Tem gente falando que tá tendo aquelas transmissões, né, que dá um chubiscado na tela e às vezes alguém começa a falar ou toca uns códigos estranhos. Tanto na Rebirth quanto em Verdansk. Talvez ao longo dos próximos dias eles vão começando a colocar outras transmissões com falas russas, de repente, até que vão nos indicar coisas novas. Em especial porque o Vodjanoy voltou a ser visível da costa da Rebirth Island. Exatamente. O Vodjanoy é o navio que tá lá em Verdansk agora, que trouxe os zumbis e tudo mais, que teoricamente viajou no tempo. Ele estava na Rebirth, a gente viu ele indo embora, a gente viu ele chegando em Verdansk, né? Ele aparece lá na cutscene, meio que indo de 1984 pra 2021. E agora, por algum motivo que a gente ainda não sabe, ele já está sendo possível de se enxergar da Rebirth novamente. Ele tá bem distante ainda de chegar no mapa, mas vamos ficar de olho se nos próximos dias ele vai cada vez mais se aproximando. E aí vamos tentar entender, né, o que exatamente isso quer dizer. Porque não faz sentido, dado todos os acontecimentos, dele estar aparecendo de novo. Pode ser um glitch? Pode, mas eu acho improvável, porque ele tá numa posição que ele não tinha aparecido antes, até onde eu me lembro. Então eu tô começando a achar que isso é proposital e que talvez ao longo dessa semana aí, de repente até o dia 11, a gente vai entender melhor qual que é o significado disso pra nossa história. Enfim, esse então foi mais um vídeo aí com teorias, rumores e vazamentos a respeito da possível nuke e da chegada de um novo mapa pro Warzone. Coloquem abaixo quais são as teorias de vocês, não esquece de deixar um like e de se inscrever caso você tenha curtido e de passar lá no Kaspersky, se você quiser ter o melhor antivírus do mercado, usa o meu link e o meu cupom pra você ter até 70% de desconto, beleza? Eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.